Os irmãos Gedel e Lúcio Vieira Lima se tornaram réus pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. A decisão do Supremo Tribunal Federal é relativa ao caso em que 51 milhões de reais foram apreendidos no apartamento em Salvador. A repórter Mariana Jungma tem os detalhes ao vivo. Oi Mariana, boa noite. Oi, boa noite. Catiúcio, Osama, olha, a mãe dos dois, Marlúcio e Vieira Lima, também virou ré, viu? O Ministério Público acusa a família de ter atuado unida para ocultar a origem e a propriedade desse dinheiro. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal também decidiu manter a prisão de Gedel Vieira Lima. A Procuradoria-Geral da República alega que o dinheiro tem origem em desvios na Caixa Econômica Federal quando Gedel era diretor do banco. Já a família afirma que o dinheiro é lícito, tem origem lícita e vem de empreendimentos imobiliários. Quem também virou réu aqui no Supremo Tribunal Federal hoje foi o deputado Eduardo da Fonte. Ele é acusado de ter recebido 300 mil reais da UTC Engenharia para favorecer a empresa em contratos na Petrobras. O deputado Eduardo da Fonte alega que a origem dos recursos vem de doações lícitas de campanha. Catiúcio Osama. Mariana, e teve decisão também em relação ao senador Aécio Neves, né? Parece que o Supremo mandou um dos inquéritos dele para a primeira instância na Justiça de Minas Gerais. É isso mesmo? É isso mesmo, Osama. Esse é o primeiro inquérito de Aécio Neves que segue então para a primeira instância depois daquela decisão do Supremo Tribunal Federal aqui na semana passada de restringir o foro privilegiado a atos cometidos no exercício do mandato. No caso desse inquérito, Aécio Neves era governador de Minas Gerais ainda e é acusado de corrupção na construção da cidade administrativa que abriga o governo mineiro. Aécio Neves alega que na época o Ministério Público não encontrou nenhuma irregularidade nos contratos da construção da cidade administrativa. Osama e Catiúcio. Obrigada, Mariana.